Porque só o perdão, só o perdão, a gente está dando uma olhada, desde o que eu estou fazendo. Só o perdão, 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 até o que eu estou fazendo. Eu estou vendo, você acha que Deus está dando uma olhada? Simples assim nos dois, sem dizer adiôs, não daremos mais. Deixa o mundo atrás. Estarei muito bem, se tu não está tão bem. Ele tira. Criou! ... ... ... Algo volaremos, porque tu ensangas como crees. Estrellita azul, sei quem eres tu. Estrellita azul, sei quem tu. Estrellita azul, sei quem é guindo anicas demais. E com duas palavras, três, dois, tudo o tenta, mas não funciona bem. E tem uma sensação, se quer renunciar, já deve tentar. E tem uma sensação, se quer renunciar, já deve tentar. E tem uma sensação, se quer renunciar, já deve tentar.